A edição de número 19 da Espoleste começa no dia 17 desse mês. Ainda dá tempo para os visitantes se programarem, mas para quem vai expor, os dias que antecedem o evento tem sido de muito trabalho e correria. A reportagem está aqui, pode balançar. Este empório que oferece produtos para atender a demanda marceneira em governador Valadares e região estará presente na Espoleste. A maior mostra empresarial do leste mineiro terá início no dia 17 deste mês. Entre os produtos fornecidos estão painéis de material MDF, que serão transformados pelos marceneiros em móveis de diversos estilos e estarão em evidência no estande da Expo Casa. Para 2023, como explica a consultora de vendas, a novidade da empresa é a produção própria de ferragens de alto padrão. Nós da Empório, este ano, estamos participando, na verdade, dentro da Expo Casa, que é a casa dentro da Expo Leste. E nós atendemos em parceria com o Estúdio PIRREI os marceneiros convidados para estar expondo os seus produtos dentro da casa. A preparação para a 19ª edição da Expo Leste já está a todo vapor. Ao todo, serão mais de 150 empresas participantes, com negócios que variam desde cooperativa financeira, energia fotovoltaica, varejo e outros setores da economia. A gente está na expectativa de ter um sucesso, que já é um sucesso a feira, com 96% praticamente vendido, quase 100% vendido. E a expectativa é que façamos bons negócios lá e que a gente mostre o que melhor tem em Governador Valadares. A meta para este ano é superar o resultado econômico obtido em 2022, que foi de 47 milhões de reais. Segundo a projeção da Associação Comercial e Empresarial de Governador Valadares, com as novidades que irão atrair pessoas de cidades vizinhas, devem se alcançar 50 milhões de reais em negócios. Olha, nós temos ali a fotovoltaica, nós temos o Expo Varejo, que é aquele pequeno empreendedor que quer mostrar o seu negócio para mostrar o que tem de melhor para o Governador Valadares. Está ali no Expo Varejo, tem a Expo Casa também, que vai ter novidades. E nós temos também a nossa cooperativa de crédito, que tem dado nosso apoio total à Secred, com financiamentos diferenciados para a Expo Leste. A cooperativa financeira, que é a patrocinadora oficial do evento, também apresentará inovações para o público. Uma delas são taxas de financiamento mais baixas do que as praticadas no mercado. A previsão é que a iniciativa incentive as pessoas a irem às compras. E a Expo Leste nada mais é do que uma exposição do que nós fazemos no dia a dia. Porém, durante o período da feira, a gente sempre prepara produtos e serviços com o mínimo de custo possível. Ou seja, ainda reduz um pouquinho mais nos nossos preços de produtos, serviços, taxas de financiamento. Então, nós estamos lá para fazer negócio. Então, para representar o nosso associado e para fazer negócio entre eles. Ou seja, fomentar o desenvolvimento socioeconômico da região onde a gente atua, que é o que está no nosso DNA. Perfeito, ótima fala, né? Boas vendas, bons negócios, né? E boas amizades, né? Estaremos lá nesse polécio. Vamos lá, né, Lamonier? Vamos lá, sim!